Sônia, pela sua manifestação, a excelência então recebe a representação em relação à aquisição dos respiradores. Tem a palavra para o seu voto o deputado Marcos Vieira. Eu quero, de forma muito respeitosa, cumprimentar a sua excelência, o senhor desembargador Ricardo Rejo, que é o presidente do Tribunal Especial de Julgamento. Ao mesmo tempo em que também cumprimento, às vezes, a desembargadora Rosane Portela-Rouf, que é a relatora do processo, em seu nome eu quero cumprimentar a desembargadora Sônia, os demais desembargadores, bem como também a todos os deputados que fazem parte deste tribunal. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar também os senhores advogados que são representantes das partes, bem como também os advogados representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Aproveito também para cumprimentar a todos os servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça que estão dando todo o apoio para a realização desta sessão extremamente importante. Quero cumprimentar a todos os profissionais de imprensa, cumprimentar a todas as senhoras e senhores que estão nos assistindo ou nos ouvindo pelas redes de comunicação do Tribunal de Justiça e da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, senhoras desembargadores, senhores desembargadores, senhores deputados, designado pelos meus pares, que fui integrante deste tribunal misto, não posso deixar de iniciar meu relatório de voto, fazendo um breve resumo dos motivos que nos trazem aqui neste dia 26 de março de 2021. No dia 10 de agosto de 2020, subscrito por 16 pessoas, foi protocolado o pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva e de sua vice-governadora Daniela Reina. Conforme a representação, afirmam os denunciantes que houve crime de responsabilidade de ambos no episódio da compra dos 200 respiradores metânicos que foram pagos antecipadamente por 33 bilhões de reais, mas que, infelizmente, ainda não foram entregues, bem como também em razão do hospital de campanha. O pedido de impeachment ainda considerou que, durante a comissão parlamentar de inquérito, instalada por este parlamento, o governador Carlos Moisés da Silva prestou informações falsas à CPI e ainda não teria adotado procedimentos administrativos contra os ex-secretários de Estado, Elton Zé Perino, e da Casa Civil, Douglas Boava, à época. Feito esta breve descrição, informo a todos os senhores julgadores que abro mão de ler integralmente o relatório onde consta, de forma minuciosa, todos os passos e documentos apostados durante os procedimentos adotados por este Tribunal Especial de Julgamento. Dito isso, passo a ler, de forma integral, o meu voto. Após todos os fatos expostos, ressalta-se que a primeira prova importante juntada pela defesa é o ofício do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, de número 13.973, de 2020, que esclarece o depoimento do presidente do Tribunal de Contas, o senhor Agircelio Moraes Ferreira Júnior, nos órgãos de investigação, sobre sua interação com o Governo do Estado, com o Governador do Estado, em relação à compra dos respiradores e suas condutas. Abre o aspas. Neste mesmo sentido, este Tribunal externa seu compromisso com a transparência, reiterando a postura colaborativa que mantém com o Parlamento catarinense, neste momento, com atenção às demandas que se relacionam à investigação da compra dos 200 respiradores, que partem dos deputados, em especial da comissão de impeachment ou de seus membros. De pronto, cabe a este presidente ratificar, na íntegra, os termos do depoimento prestado ao Ministério Público de Santa Catarina, acima referido, o qual embaçará as respostas aos questionamentos de V. Exª, uma vez que corresponde à veracidade dos acontecimentos. No tocante aos questionamentos 2 e 3, em que V. Exª pergunta-se, na ligação telefônica mantida entre este presidente adisséria, Moraes Ferreira Júnior, e o ex-se-governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, conversou-se em algum momento sobre algum processo de compra específica realizada pelo Estado, a exemplo dos 200 respiradores, que é o processo da Secretaria de Estado da Saúde de número 37070-2020. E se, na conversa sobre a possibilidade ou impossibilidade de pagamento antecipado, mencionou-se alguma contratação em específico ou tratou-se o tema de forma genérica, julgo que tais dúvidas são elucidadas do depoimento prestado ao Ministério Público de Santa Catarina, em que respondo à pergunta formulada pelo ex-se-se, pelo Sr. Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Fernando Comim. Quando este se refere ao conteúdo da conversa telefônica mantida por este presidente, tanto como o Sr. Governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, quanto um secretário de Estado da Saúde, à época o Sr. Alton de Souza Zeperini. Bem como a resposta que o Tribunal de Imposto de Santa Catarina elaborou à consulta formulada pelo Governador após os referidos telefonemas. Segue a transcrição da gravação do depoimento. Abre aspas também. Eu fecho aspas e abro aspas. Sr. Procurador-Geral do Ministério Público, inclusive a compra dos respiradores no valor de 33 bilhões de reais, o presidente do Desenvolvimento de Contas, assim não se especificou esse processo dos respiradores, em específico, não foi abordado em específico, era de maneira genérica. O Procurador de Justiça de Santa Catarina disse que toda e qualquer compra deveria, com o pagamento antecipado, obedecer a essas cautelas? O Sr. Presidente do Tribunal de Contas disse, perfeito. Por óbvio que, na contextualização, foi-nos passado o problema da compra dos respiradores, de que o mercado só estava fornecendo com o pagamento antecipado, o preço excessivo, não só dos respiradores, de todos os insumos da área da saúde. Não foi trazido o nome do fornecedor, também não se trouxe o nome da Veiga Média, nem da outra empresa lá do Hospital de Campanha. Até porque, se tivesse trazido o nome do fornecedor, nós poderíamos até fazer um levantamento prévio sobre a idoneidade da Veiga Média, porque o nosso pessoal da inteligência, dias depois, fez o levantamento e chegou à conclusão que era uma empresa que não tinha condições de fornecer para o Estado. Por oportuno, cabe ressaltar que, desde o início da nossa gestão, apostamos no diálogo institucional e, assim, com base nessa postura colaborativa do Tribunal de Contas com os poderes e órgãos da administração pública, é que se manteve diversas conversas com o Sr. Governador do Estado, Carlos Gostez da Silva, para tratar, de forma republicana, de assuntos relevantes da gestão, do controle e do autointeresse público diante dos impactos sobre as contas públicas. Eu continuo, já em outro trecho, continuo abrindo aspas. Importante observar que, tanto na conversa com o então Secretário de Estado da Saúde, que ocorreu antes, bem como com o Sr. Governador do Estado, este presidente colocou o Tribunal de Contas à disposição da gravação do depoimento. estará gravado esse depoimento para esclarecer, por meio de parecer técnico, em que condições e que circunstâncias seria possível se fazer o pagamento antecipado mediante a formalização das dúvidas trazidas nas referidas ligações telefónicas. Além disso, na ocasião dos dois telefonemas, este presidente já adicionou que, diante das peculiaridades do momento da pandemia, poder-se ir a demitir, de forma excepcional, a realização de pagamentos antecipados para a compra de produtos de natureza urgente na área da saúde, desde que tais pagamentos fossem cercados de uma série de garantias, como solidez da empresa e apresentação de garantia no processo, como destaquei em meu depoimento que ele fez ao Ministério Público. Na ocasião do depoimento, continua dizendo o presidente do Tribunal de Contas, na ocasião do depoimento, ressaltei que essas orientações gerais foram dadas por mim ao secretário do Estado da Saúde e ao senhor governador do Estado, mesmo que de maneira informal e sem detalhamento constante da posterior manifestação da área técnica do Tribunal de Contas de Santa Catarina sobre o assunto, por meio do parecer conjunto da Diretoria de Gestão do Tribunal de Contas, a Diretoria de Licitação, que é o de número 01-2020, datado de 3 de abril de 2020, que ocorreu em resposta à formalização de consulta feita pelo senhor governador do Estado por meio do ofício da bilheta do governador número 060-2020, quanto à viabilidade de a Secretaria do Estado da Saúde realizar pagamento antecipado para empresas nacionais e internacionais em decorrência da necessidade de aquisição imediata de equipamentos de proteção individual e hospitalares para suas unidades de saúde, objetivando o enfrentamento à Covid-19. Dito isto, considero como respondido o questionamento 1, em que V. Exª, que foi o Dr. Comim, pergunta sobre qual o assunto teria sido inicialmente tratado na mencionada conversa telefônica entre ele, o presidente da Justiça, e o governador do Estado no final de março de 2020, e se a ligação se tratava exclusivamente do assunto do pagamento antecipado dos respiradores. Por fim, quanto ao questionamento número 4, feito pelo Dr. Comim, diz o Dr. Adissério, observe que na ocasião em que repassei, por meio da citada ligação telefônica, as orientações gerais sobre as preocupações mínimas a serem adotadas pelo governo do Estado na hipótese de realização do pagamento antecipado, o erro do senhor governador manifestou sua concordância quanto aos encaminhamentos, corroborando a excepcionalidade do procedimento e a necessidade de observar as garantias do processo. Fecho aspas. Observa-se, pela leitura do depoimento do presidente do Tribunal de Contas, Adissério de Moraes Ferreira Júnior, que não houve responsabilidade formal do governador na compra ilegal dos respiradores, mas sim uma atitude de chefe de Estado que consultou o órgão de controle para saber sua opinião e sua sugestão para a possível compra de respiradores e outros itens de enfrentamento à pandemia. Essa prova deixa clara a falta de responsabilidade do governador Carlos Moisés da Silva na condução do processo, bem como o fato de que este procurou direcionar de forma clara e legal aos órgãos competentes do Executivo a compra dos insumos necessários ao combate da pandemia. Tal conclusão pode ser aferida após a análise de uma junção de fatos que demonstram a cautela na condução do enfrentamento da pandemia. Sendo o Tribunal de Contas um órgão dotado de expertise e cuja função princípua perpassa a análise das compras, custos versus gastos, promovidas pelo Estado de Santa Catarina, o questionamento realizado pelo chefe do Poder Executivo demonstra não somente uma deferência àquela corte, mas também um pedido de auxílio, de orientação, de forma a garantir a solidez e segurança jurídica necessária à efetivação antecipada das aquisições. A deferência da consulta ao Tribunal de Contas corrobora o cuidado do governador em melhorar, verificar os trânsitos a serem colocados em prática. Não se deve ouvidar, ademais, a situação atípica, anormal e de extrema singularidade porque o Estado passava a época que continua passando uma verdadeira cartaz enfrentada não somente pelos catarinenses, mas por todos os Estados da Federação Brasileira e a grande maioria dos países. A eclosão da pandemia foi de uma serenidade tal que sequer permitiu um mínimo de preparação de estoques de insumos e equipamentos. viu-se o Estado numa literal corrida pela aquisição de materiais destinados a salvar a vida dos catarinenses e dentro dos procedimentos legais que lhe eram possíveis tentou lidar de maneira mais adequada. Quero aqui um parênteses próprio meu. A imprensa nacional divulgava diariamente os releases do Ministério da Saúde e todos eles eram alarmistas. Eu mesmo fiquei confinado em casa há mais de três meses com receio enorme de pegar a Covid e não ter vaga em hospital para tentar me curar. O Ministério da Saúde foi alarmista demais no início de todo o processo da pandemia e sou testemunha disso. Não se pode deixar de lado o contexto histórico no qual estávamos inseridos há pelo menos um ano. O de uma crise sanitária e de saúde sem precedentes repentina que inviabilizou a adoção a contempo de medidas de prevenção adequadas. Quero aqui a partir de agora reforçar e chamar a atenção de todas as senhoras desembargadoras e demais senhores julgadores. Tanto o cenário era caótico mas tanto o cenário era caótico nas mais diversas unidades da federação e na própria união que o governo federal por intermédio do seu presidente Jair Messias Bolsonaro em maio de 2020 editou a medida provisória de número 966 que dispôs sob a responsabilização dos agentes públicos durante a crise de enfrentamento a Covid-19. Não obstante a citada medida provisória de número 966 barra 2020 tenha caducado as relações ocorridas sobre sua égide foram por ela mantidas e o principal o texto citado a testa sem paixões mas de forma linear e imparcial as notórias dificuldades dos gestores públicos em solucionar os problemas adivindos da pandemia causada pela Covid-19. Se não vejamos abro aspas vou ler na íntegra a medida provisória de número 966 diz o seu artigo primeiro os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas sírio e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos relacionados direta ou indiretamente com as medidas de um enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia Covid-19 e dois combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da Covid-19 falam separado primeiro a responsabilização pela opinião técnica não se não se estenderá de forma automática ao decisor que houver adotado como fundamento de decidir e somente se configurará um se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou o erro grosseiro da opinião técnica ou dois se houver poluio entre os agentes o que eu não acredito que tenha ocorrido parágrafo segundo o mero nex de casualidade entre a conduta e o resultado danoso não implica em responsabilização do agente público artigo segundo para fins do disposto nesta medida provisória considera-se erro grosseiro o erro manifesto evidente e imescusável praticado com culpa grave caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência imprudência ou imperícia desde o seu artigo terceiro da medida provisória 966 de 2020 na aferição da ocorrência do erro grosseiro serão considerados um os obstáculos e as dificuldades reais do agente público dois da complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público três a circunstância da incumplitude de informações na situação de urgência ou emergência e quarto as circunstâncias práticas que envolverem imposto limitado ou condicionado a ação ou a omissão do agente público e erro por último quinto o contexto de incerteza ser das medidas mais adequadas para o enfrentamento da pandemia da covid-19 e das suas consequências incluindo as econômicas já o artigo quarto da mesma medida provisória diz esta medida provisória entregou na data de sua publicação fecho aspas a simples leitura dessa medida provisória de número 966 de 2020 determina a necessidade da presença de dólar ou erro eu repito a simples leitura da medida provisória número 966 de 2020 determina a necessidade da presença de dólar ou erro grosseiro para que os agentes públicos sejam responsabilizados nas esferas civil e administrativa por ação ou omissão nas medidas de combate à covid-19 não se trata de uma ausência de culpa mas sim de aferir a culpabilidade do agente em todo o contexto na qual está inserido após o exame de diversos critérios determinantes de sua responsabilização e reitere-se não obstante o decurso do prazo da MP seu texto além de regular as relações naquele momento ocorridas traz a intenção da norma que retrata todo o apanhado de situações vivenciadas à época o que não pode ser desprezado pelo intérpido quiçá pelo julgador quero ainda continuar destacando um outro texto legal não bastassem tais observações que fiz acima da medida provisória 9.6 lei o artigo 22 parágrafo 1º do decreto número 46.500 46.657 que trata da lei de introdução das normas do direito brasileiro livre prever abo aspas muito importante a leitura deste artigo abo aspas artigo 22 desse decreto na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo sem prejuízo dos direitos dos administrados isso é o artigo 22 do decreto 46.57 já o seu parágrafo 1º em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato contrato ajuste processo ou norma administrativa serão consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto limitado ou condicionado a ação do agente fecho o artigo quero continuar destacando mais uma norma legal dessa vez o decreto de número 9.830 de 2019 que regulamenta os artigos 20 a 30 da lei de introdução às normas do direito brasileiro que assim condiciona vou ler na íntegra o artigo 8º diz o seguinte faz a interpretação de normas sobre gestão pública artigo 8º na interpretação de normas sobre gestão pública serão consideradas os obstáculos as dificuldades reais do agente público e as exigências das políticas públicas a seu caso sem prejuízo dos direitos dos administrados o parágrafo primeiro desse artigo 8º diz na decisão sobre a regularidade de conduta ou validade de atos contratos ajustes processos ou normas administrativas serão consideradas as circunstâncias práticas que impuserem limitaram ou condicionaram a ação do agente público fecho aspas assim quanto a necessidade de concretização de erro grosseiro por parte do agente gestor para sua responsabilização prevê citado decreto que trata da responsabilização na hipótese de dolo ou erro grosseiro abro aspas diz o artigo 12 o agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas de agir ou se omitir com dolo direito ou eventual ou cometer erro grosseiro no desempenho de suas funções já o parágrafo primeiro considera-se erro grosseiro aquele manifesto evidente e inexcusável praticado com culpa grave caracterizado por ação ou omissão com elevado o grau de negligência imprudência ou interesse desde o parágrafo segundo do referido artigo não será configurado dolo ou erro grosseiro do agente público se não restar comprovada nos autos do processo de responsabilização situação ou circunstância fática capaz de caracterizar o dolo ou erro grosseiro já o seu parágrafo terceiro o mero nexo de casualidade entre a conduta e o resultado danoso não implica responsabilização exceto se comprovado o dolo ou erro grosseiro do agente público parágrafo sexto a responsabilização pela opinião pública não se estende de forma automática ao decisor que a adotou como fundamento de decidir e somente se configurará se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou erro grosseiro da opinião técnica ou se houver o lúio entre os agentes parágrafo século necessito do poder hierárquico só responderá por culpa invigilando aquele cuja omissão caracterizar erro grosseiro ou dolo fecho aspas a necessidade da prova de dolo mostra-se imprescindível assim a responsabilização do agente ainda que não se esteja tratando da responsabilização política não se pode deixar de observar que se para um refleto de menor envergadura e consequências responsabilização civil e administrativa a necessidade de prova concreta de dolo e erro grosseiro é exigida quanto mais para a responsabilidade política cujo refleto imediato é a perda do cargo da função pública além dos direitos políticos do agente veja-se que o parágrafo quinto do citado dispositivo ressalva que o montante do dano ao erário ainda que expressivo não poderá por si só ser considerado para detonar a responsabilização ou não do agente isto é sua maior ou menor culpa a legislação citada inserida em nosso ordenamento jurídico aliada ao previsto pela lei de número 1079 de 1950 deve ser valisa ainda aos novos fatos trazidos aos autos decorrentes dos posicionamentos externados pelo Ministério de Santa Catarina pelo Tribunal de Contos do Estado e pelo resultado adivino da busca e apreensão efetuada na casa da aeronômica isto público notório e que não trouxe nenhum dado indicativo da participação direta ou indireta do governador Carlos Moisés da Silva nos crimes imputados a aquisição dos respiradores dessa forma tal análise passa a ser feita adoravente junta a defesa do governador Carlos Moisés da Silva as conclusões do inquérito civil público de número de folhas 8436 a 8476 processo eletrônico da Leste onde se lê abro aspas diante dos postos é possível diante dos postos é possível concluir sem sobre de dúvidas que já na época do pagamento realizado em favor da empresa Vigamé 1º de abril de 2020 o governador do Estado tinha ciência de que havia essa necessidade imposta pelo mercado de pagamento antecipado para aquisição dos insumos e equipamentos médicos necessários ao tratamento da Covid-19 mais do que isso tanto o secretário Elton Zeferini quanto o governador Carlos Moisés da Silva tinham ciência de que referida a modalidade de pagamento somente poderia ser realizada mediante a adoção de cautela tanto por relação a credibilidade da empresa contratada quanto a garantia de recuperação dos valores despendidos pelo Estado em caso de nada de emprego no entanto não obstante o aprofundamento das investigações e a época correta de provas não é possível afirmar com segurança que Carlos Moisés da Silva tivesse ciência de aspectos mais específicos da negociação e do subconsequente pagamento antecipado a empresa regamento mais do que isso seria temerário afirmar que o governador Carlos Moisés da Silva tinha conhecimento de que a compra dos 200 respiradores ao preço total de 33 bilhões de reais estava sendo realizada sem a adoção das medidas cautelares necessárias para minimização dos riscos decorrentes desta modalidade de pagamento conforme apontado no parecer do Tribunal de Contas do Estado isso porque conforme já exposto não foi encontrada nenhuma ligação ou mensagem trocada entre o governador Carlos Moisés da Silva e os empresários envolvidos na compra em questão ou mesmo entre o governador e os servidores que participaram do processo de aquisição e pagamento à época inclusive nem mesmo nas mensagens trocadas pelo governador com o secretário da saúde e o chefe da casa civil existe menção antes do final do mês de abril a esta compra específica dos 200 respiradores além disso de toda a prova testemunhal colhida ao longo da investigação não se extrai nenhuma menção direta ao governador do Estado Carlos Moisés da Silva há de fato afirmação afirmações de que o então secretário da casa civil Douglas Mora falava e agia em nome do governador contudo não há até o presente momento provas de envolvimento de Carlos Moisés da Silva na referida aquisição neste ponto destaque-se que o presidente do tribunal de contas a disséria de Moraes Ferreira Júnior afirmou em seu depoimento que embora tenha sido mencionada a necessidade de aquisição de respiradores que são os ventiladores pulmonares nos telefonemas com o governador não houve em nenhum momento menção à empresa legamento de acordo com a testemunha nestes contatos abre aspas não se especificou esse procedimento dos respiradores em específico não foi nada em específico era de maneira genérica fecha aspas conforme afirmou o senhor Abissé conclui-se portanto que não restou comprovado que o governador Carlos Moisés da Silva determinou o pagamento antecipado sem adoção das medidas cautelares que autorizou que assim fosse feito ou que expressamente tenha deixado o Estado a critério dos órgãos do Estado responsável pelas cobras na área da saúde importante frisar mais uma vez que as orientações e recomendações expedidas pelos órgãos técnicos e jurídicos tanto do próprio Tribunal de Contas do Estado quanto do Ministério Público dentre outros não foram no sentido de absoluta impossibilidade da realização de pagamento antecipado e conforme exposto não há provas de que o governador Carlos Moisés da Silva sabia que os pagamentos antecipados realizados pelos órgãos do Estado em especial o efetuado para a empresa Beiga Média estavam sendo realizados desprovidos de referidas cautela o que afasta a sua potencial consciência da ilicitude da conta essa outra prova juntada afasta a conduta típica de crime de responsabilidade do governador do Estado Carlos Moisés da Silva já que o Ministério Público de Santa Catarina não descia e não acha fatos ou provas incriminadoras contra o governador ao afirmar que o governador adotou as medidas dentro de sua alçada no contexto pandêmico em curso inclusive efetuando consultas e solicitando orientações aos órgãos de controle o Ministério Público de Santa Catarina ressalva a cautela do chefe do executivo atestando ao final que em momento algum houve negativa por fato do Tribunal de Contos acerca da possibilidade de aquisição com pagamento antecipado a ressalva daquele colegiado insista-se residia na necessidade de se fazer aportar ao contrato de aquisição garantias importantes essências à compra de tais equipamentos de outro norte não há como se exigir do governador Carlos Moisés da Silva a afilição sucinta e detalhada dos contratos firmados pelas secretarias de seu governo isso naturalmente passa ao largo da função governamental sendo tal análise exercida por secretários e demais servidores cujas funções técnicas exigem na contramão o cuidado com a leitura a redação e a redação de cláudas bem como imposição de deveres multas e contra cauteladas e contra cautelas e dos depoimentos escolhidos e evidências coletadas e analisadas pelo Ministério Público de Estadual chegou-se à conclusão de que não havia provas que afirmasse ter o governador conhecimento do pagamento antecipado desprovido das garantias contratuais citadas volto a destacar textos legais extremamente importantes em que eu chamo a atenção de vossas silências a situação estaria em cursa no artigo 386 inciso 5 do Código do Processo Penal que prevê abro aspas artigo 386 o juiz absolverá o réu mencionando a sua causa na parte dispositiva desde que reconheça inciso 5 não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal fecho aspas a apuração e atribuição da responsabilidade a técnicos e demais servidores do executivo conforme o julgamento emitido pelo Tribunal de Contos põe em cabo assim a imputação de crime político ao governador pela ausência de responsabilização dos servidores tendo sido apurada no âmbito do Tribunal de Contos a conduta de cada servidor seus reflexos importância e consequências na apuração dos fatos resta destruída a tese que impunha ao chefe do Poder Executivo estadual tal responsabilidade ainda é importante aqui ressaltar a relevância da conclusão adivina do relatório da Polícia Federal em inquérito em plano do Tribunal de Justiça do Superior Tribunal de Justiça tal relatório que pode ser pesquisado na internet e no site Jus Catarina afasta a responsabilidade do governador do Estado Carlos Moisés da Silva pela compra ilegal dos respiradores entre parêntes relatório de análise de material apreendido de número 168 barra 2020 no inquérito 1427 do Distrito Federal de Relatoria do Ministério Benedito Gonçalves inverso abro aspas de fato não nos parece haver abro aspas de fato não nos parece haver qualquer conduta do governador que pudesse caracterizar seu consentimento em relação aos fatos criminosos pelo contrário o mandatário conforme sequência de mensagens existentes no mesmo grupo evidencia ter ciência de abertura de inquérito e ter ainda determinado correspondentemente a ação judicial e de constrição judicial importante ainda abordar outra circunstância apresentada pelo Ministério Público Federal de que em mensagens de WhatsApp descobriu-se que no mesmo dia 26 de 3 de 2020 consta o envio de mensagens que sugere a ciência e a participação do governador Carlos José da Silva sobre a negociação de fato em conversa de Germano com Samuel Ramalho este testemunha este encaminha uma mensagem de texto recebida de uma terceira pessoa que se refere aliás o que eu faço com o Fernando nem ligando fecho aspas transcrição original o mesmo Samuel em mensagem encontrada em seu telefone celular referia refere que estaria na linha com o governador no dia 2 de abril tal circunstância parece bem elucidada da análise da oitiva do próprio Samuel realizada em âmbito da força tarefa inferindo-se ser uma especial de breve diante da pressão de outros envolvidos para segurar os equipamentos fecha aspas questionada e suitiva sobre tais mensagens o governador Carlos Moisés negou conhecer os envolvidos e o teor da conversa atribuindo o diálogo a alguém querendo vender a imagem de outro fecha aspas efetivamente tais mensagens são bastante curiosas e realmente indicam algo atípico entretanto não nos parece ser este um indício criminoso na medida em que sequer fica claro de tal governador os interlocutores estavam tratando bem como igual a temática da suposta ligação do governador nesse aspecto e ainda determinante continuo ministro nesse aspecto e ainda é ainda determinante observar que na objetiva realizada no âmbito da força tarefa Samuel também prefere ter apresentado propostas junto aos estados do Amazonas e Distrito Federal por essa razão não nos parece crível concluir que tais diálogos tratam de eventual negociação ilícita e muito menos que sejam entabuladas com o governador de Santa Catarina cabe ainda destacar que as quebras de sigilo de dados bancários constantes nos autos que lhe venciam como bem destaca o parquete que após o pagamento efetuado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina para a empresa Veiga Med iniciou-se imediatamente a transferência de vultosas quantias de dinheiro pois dentro das referidas transações bancárias que bem evidenciam a prática de lavagem de dinheiro não se identifica o aporte de valores para a conta de governador Carlos Moisés da Silva ou para pessoas no seu entorno resiste-se também que após a declinação dos autos investigativos para a Seara do Superior Tribunal de Justiça e diante das medidas cautelares a partir daí desencadeadas especialmente no cumprimento das buscas realizadas no gabinete e na residência oficial do mandatário Santa Catarina não forem encontrados indícios mínimos do envolvimento ou participação do governador Carlos Moisés nos fatos sob investigação como referido a Lures o relatório da análise material aprendido de número 168 barra 2020 que acompanha o presente relatório refere que abre aspas com relação ao episódio supramencionado dos respiradores muitos diálogos de Carlos Moisés da Silva com pessoas aparentemente próximas levam a crer a sua inocência fecho aspas destarte milita em favor do governador Carlos Moisés da Silva a ausência de qualquer dado ou fato que demonstre a sua participação por ação ou omissão no caso aposto o relatório elaborado pela Polícia Federal confirma a incorrência de qualquer elemento ou indício que ateste para participação no cometimento das irregularidades das irregularidades apontadas incidindo novamente a regra do artigo 386 inciso 5 do CPT quanto ao hospital de campanha não houve prejuízo ao erário na conduta imputada ao governador e da mesma forma dos documentos escolhidos não há nada que determine sua autoria ou participação portanto diante das provas reais apresentadas pela defesa e de todo material constante nos autos do processo e de conhecimento público por meio da internet não há dúvida de que o governador do estado Carmojais da Silva não cometeu crime de responsabilidade fim dada a parte do meu voto que diz respeito à questão jurídica porque esse é um tribunal jurídico político eu passo a leitura da parte política do meu voto vivemos sob a esne do estado democrático de direito no qual reina o primário constitucional da inocência a culpa deverá ser provada e no caso não foi em que pese a ausência de dólar por parte do governador Carlos Moisés da Silva sua função de agente público especificamente a de dirigir a administração estadual não abstém das ações de governo independentemente de níveis hierárquicos ainda mais quando se trata da vultosa quantia de recursos envolvido no caso Intel ocorre que o governador Carlos Moisés da Silva e seu primeiro discurso como chefe do executivo catarinense no dia 1º de janeiro de 2009 no plenário deste parlamento catarinense exaltou o novo momento que estava cobrir abre aspas pois disse sua excelência o senhor governador a eficiência na entrega dos serviços será nossa bandeira queremos de fato ser ágeis nos processos fazer mais com menos entregar os serviços no tamanho e qualidade que são esperados pela população com essas exatas palavras o governador ainda deixou explícito o anseio da população catarinense abre aspas palavras do governador Carlos Moisés uma mensagem muito clara foi dada pela sociedade para seus governantes e representantes eleitos o que a sociedade espera é por uma Santa Catarina boa não para quem governa mas para todos que vivem aqui sem exceção fecho aspas na esteira deste novo momento no dia 19 de março de 2019 também aqui nesta casa legislativa aportou para a tramitação e regime de urgência a denominada reforma administrativa que foi exaustivamente debatida pelos 40 deputados estaduais e que prometia de acordo com seu subscritor o governador Carlos Moisés da Silva economia e austeridade não se pode aceitar que palavras sejam lançadas ou que documentos sejam publicados sem que haja a responsabilização pelos atos que veem contraviser um discurso ainda mais quando tal discurso imputa a retidão para um novo tempo um estadista não se consolida do acaso um estadista constrói aproxima orienta está presente e se responsabiliza pelos atos de sua gestão Santa Catarina é pródiga em revelar estadísticas estadistas para o Brasil talvez o maior deles tenha sido o ex-governador e ex-senador da república Salso Ramos o lajeano que se em nível superior saiu do campo de lajes veio para Florianópolis fundou a federação da indústria de Santa Catarina se elegeu senador da república e foi governador do estado e foi por seu intermédio que foram criados o banco do estado de Santa Catarina as centrais elétricas de Santa Catarina e a universidade para o estado para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina ao VESC em seu discurso no dia 15 de janeiro de 1962 o então governador Salso Ramos disse a Brasper de pouca adiantaria conhecer-se esta realidade se não se extraíssem dos fatos os ensinamentos que eles produciam e como governador conduzo minha ação em consonância com que os catarinenses me ensinavam fecho aspas temos portanto histórico temos portanto espelho de virtudes temos portanto palavras que são ditas e que são acompanhadas da efetiva e comprovada ação que ocorram até hoje e Celso Ramos foi essa pessoa no ano de 1999 em sua posse para o segundo mandato o então reeleito presidente da república Fernando Henrique Cardoso cunhou uma frase que resume o que é governar abo aspas não fui eleito para ser o gerente da crise fui escolhido pelo povo para superá-la e para cumprir minhas promessas de campanha fecho aspas em primeiro de janeiro de 2019 ao ter sido anunciado como porta-voz de uma nova era recaíram sobre os ombros do governador Carlos Moisés da Silva as responsabilidades de um cotidiano que não se sustenta somente por frase mas prioritariamente por ações como bem disse o teórico alemão Albert Schweitzer abre aspas dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros é a única fecho aspas desde o dia 28 de abril de 2020 por intermédio de jornalistas do site no Tchouro Intercept Brasil quando nos foi revelada uma fracassada tentativa de compra de respiradores hospitalares que nós parlamentares desta casa administrativa recebemos inúmeras cobranças da sociedade catarinense pelo estabelecimento desta lamentável e criminosa operação no dia 15 de setembro de 2020 o senhor governador Carlos Moisés da Silva em entrevista revista a vez ao responder sobre os processos de impeachment em curso aquela época declarou ser surreal o que acontecia em Santa Catarina de acordo com o dicionário o ASIS o termo surreal significa aquilo que pertence ao domínio do sonho da imaginação do absurdo como parlamentar legitimamente eleito assim como os demais 39 colegas desta casa legislativa tem uma chancela pública de representar o cidadão além disso como também eleito para participar desse tribunal especial de julgamento estou duplamente emparado e convite de que este voto expresse o sentimento coletivo dos meus representados estando longe muito longe do absurdo e da imaginação este procedimento parte de um processo de impeachment fundamentado em documentação pública registrada por meio de depoimentos investigações requerimentos análise e trabalho de técnicos que podem assim ser resolvido abre aspas Santa Catarina não deseja Santa Catarina exige que os seus 33 milhões de reais voltem aos cofres públicos fecha aspas isso é verdadeiro este momento este momento voto que atesta a ausência de dolo do governador Carlos Moisés da Silva condiciona ao mesmo governante a recuperação desses recursos que são por direito de todos nós catarinenses sob a possibilidade de ser condenado a mais rigorosa pena que um homem público possa receber ou seja carregar para posteridade a certeza de que suas ações não conduzem com seu discurso o governador Carlos Moisés da Silva tem a obrigação de cobrar de seus subordinados junto ao judiciário a efetiva vinda desse recurso para Santa Catarina lembro as senhoras e senhores julgadores que a instalação deste que a instalação deste tribunal especial de julgamento é fato inédito em Santa Catarina pela segunda vez em nossa história que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina por meio de suas desembargadoras e de seus desembargadores está participando de um processo de julgamento de abertura de impeachment de um governador do Estado dito isso gostaria de trazer a memória do voto da eminente desembargadora Rosane Portela Wolf na parte em que descreve que um crime de responsabilidade não se configura um crime jurídico mas um crime jurídico pode se configurar em um crime de responsabilidade concordo o Ipsilíteres com a desembargadora e a relatora Rosane Portela Wolf nessa situação incriminar afastar caçar um governador do Estado se corre paralelamente um processo judicial eu acho um erro grave para Santa Catarina se lá na frente o judiciário absolver o governador Carlos Rogés nós não teremos condições mais de devolver o seu mandato trago também a memória o voto da desembargadora Sônia Maria Smith que no início do seu voto mencionou o meu nome relembrando que em setembro de 2020 votei a favor do recebimento da denúncia reforço o que naquele momento em setembro eu entendia que havia sim possíveis indícios de crime de responsabilidade isto não atualmente estamos em outro momento que a parte do julgamento isto não configura em imposta alguma que se houver alguma condenação judicial contra o governador Carlos Moisés da Silva o meu posicionamento no futuro seja outro é comum no judiciário juiz acatar denúncia do Ministério Público transformando o cidadão em réu e após instrução do processo emitir sentença absolvendo aquele cidadão que fora que fora denunciado e transformado em réu por fim não se pode desconsiderar que embora os crimes de responsabilidade sejam infrações político-administrativas sujeitas a um julgamento de índole política é imprescindível que existe um substrato jurídico mínimo que viabilize a sua subsunção aos tipos da lei número 1079 de 1950 o que sem dúvida não há no presente caso para o representado sendo de fato corroborado também pelo Ministério Público da Catarina pelo Tribunal de Conto do Estado e pela Polícia Federal em fase do exposto apesar da regularidade formal mas à vista da flagrante atipicidade das condutas atribuídas ao denunciado sem indícios mínimos para a configuração da responsabilidade do político-administrativo o meu voto é pela rejeição da representação e consequente arrivamento do processo com o FU nos artigos 395 inciso 1 e 3 e 397 inciso 3 do Código de Processo Penal combinados com artigos 48 e 79 da Lei de Números 1079 de 1950 com efeitos equivalentes à absolvição nos termos do artigo 32 da mesma Lei 1079 de 1950 assina deputado Marco G é o meu voto senhor presidente obrigado deputado com excelência então consigno aqui que vota pelo não recebimento da representação exatamente tem a palavra na sequência o desembargador Roberto Lucas Pacheco para o seu voto está me ouvindo senhor presidente é